Se tem as competições, tem de dual ou dupla? Como que é feito isso aí? Tem quarteto, que é a competição de time, e tem a competição individual, que é a mais famosa. Como é que funciona? Eles democratizaram também demais a competição. Hoje, pra você competir no campeonato mundial de crossfit, você paga 80 dólares. Qualquer pessoa do mundo. Qualquer pessoa do mundo. Você entra no site, cadastra lá, paga 80 dólares, só atleta do vou competir. Se você for bom e ninguém te conhece, você vai chegar na final e vai ficar conhecido. E aí, como é que eles fazem? Eles lançam, chama Open, é o Crossfit Open. É online, hoje é online, já tem um tempo já que é online, mas antes era mais elitizado. E aí eu vou e eles passam um treino, que a gente chama de odd. Vai lá e fala, por exemplo, você tem que fazer 100 agachamentos. Tem um mais famoso dos odd, chama Murph, que é, corre uma milha, faz 100 barras, 200 flexões, 300 agachamentos e corre uma milha de novo. Com 20 libras. Com os 20 libras, hein? Amarrado nas costas. É, então, por exemplo, nesse, foi lá, o odd... 20 libras dá quantos quilos, hein? 9 quilos, 9 e pouquinho, é 4,5 quilos, é 10 libras, é 4,5 quilos, mais ou menos. E aí, vamos supor, fui lá, lancei hoje 22,1. É o primeiro odd do ano de 2022 do Open. Fui lá, postei meu resultado. Fio um, posto meu resultado. Daqui uma semana, na outra quinta-feira, eles vão soltar outro odd. Então, são 3, 4 odds. Teve 10 mil inscritos no Brasil. Dos 10 mil inscritos, 10% passa para a próxima fase, para a quarta de final. Desses 10%... É por país que eles separam? É, separa estados, porque é assim, é um negócio muito norte-americano ainda. Então, por exemplo, sei lá, não sei, vou chutar aqui, mas é em torno de 15 mil afiliados. Deve ter 10 mil nos Estados Unidos, 5 mil no resto do mundo. No mundo. A atleta, vamos supor, tem lá, se você vai ver a lista dos top 30 no final, porque aí depois dessa quarta de finais que passa os 10%, eles passam 3 do Brasil, 2 do não sei aonde, 5 do Estados Unidos, 5 da Europa, 5... E aí junta 30 e faz o Games, que é o CrossFit Games, que aí já é só os bem preparados. E já é presencial o Games. Já é presencial o Games. A semifinal também é presencial, e a semifinal é por região. Ah tá, é feita, mas cada um... Foi agora, nesse fim de semana, em Vitória. Dia 11, sei lá, 10, 11, 12, sei lá, 3 dias de competição. E aí você exaura o atleta de todos os negócios. Você vai sugar ele de tudo. E as provas não são pré-definidas. Você chega lá na hora e o cara te fala, Robertinho, agora você vai ter que nadar. Ano passado, por exemplo, tinha um remo num rio. Galera tinha que remar num rio tantos quilômetros. Ah, mas eu não sei remar. Beleza, Robertinho, você é o último dessa prova. Entendi, chega lá e ele vai fazer qualquer tipo de prova desportiva mesmo. Qualquer coisa. Caraca. Já teve natação em alto mar. Mas eu não sei nadar. Beleza, essa prova você é o último, infelizmente. E assim, simples. Ah, mas eu não levanto muito peso. O Rodrigo levanta. Beleza, o Rodrigo ganhou do C agora. Dá a próxima se você tiver. E aí passa a somatória geral. E passa quem... No crossfit eu não sei como é que tá. Eu acho que é quem faz menos ponto. Eles pontuam um ponto pro primeiro, dois... Ah, entendi. Fala, galera. Vocês acabaram de ver um corte do Podcast Três Irmãos. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá um like aí no vídeo e vai lá no nosso canal principal, Podcast Três Irmãos. Lá você vai ver na íntegra todos os nossos episódios. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí